O corpo de Elias Simoca, de 49 anos, foi encontrado à margem da PR-493 na linha Palmeirinha, em Itapejara do Oeste, no dia 2 de outubro. A polícia civil prendeu um casal. Segundo o delegado Helder Lauria, o casal está envolvido no homicídio. Estava com perfurações de arma branca. Nossas equipes, no primeiro momento, já fizeram várias diligências e já descobrimos os suspeitos. Fizemos todo o trâmite do inquérito, ouvimos várias pessoas, conseguimos vários indícios aqui, várias provas da autoria. E nós pedimos a prisão de um casal. O rapaz seria enteado da vítima e a companheira dele. Pedimos a prisão de ambos, foi deferida pelo Poder Judiciário e ontem conseguimos realizar a prisão deles ali na cidade de Itapejara. O casal já foi interrogado. Ambos contaram uma versão negando todos os fatos, que nem estariam presentes no local, mas uma versão completamente destoante de todas as outras testemunhas, inclusive parentes de ambos. E hoje, após a prisão deles, a moça nos chamou que queria realizar um novo interrogatório. E nesse novo interrogatório, ela informou que ela não participou do crime, mas que foi ele e ele afirmou para ela isso. Inclusive, ela ajudou a retirar ele da cidade de Itapejara e levou para a Coronel Vivida, na casa de amigos dela. E a motivação desse fato, doutor? Ela não falou que ele não disse nada, mas, de acordo com o que nós levantamos durante o inquérito, a motivação seria as agressões que a vítima praticou contra a companheira, que era a mãe do autor. O delegado Helder já concluiu o inquérito. Os dois estão presos na cadeia pública de Pato Branco. E aí